Boa noite, galera. Sejam bem-vindos no meu canal. Cheguei agora em casa, passei a tarde inteira fazendo uns negócios meus mesmo. E, assim, estamos recadando balas. Eu estou fazendo a minha parte na dois grupos aí de casa, do grupo de amigos aí, né? Os Sobaixos e os amigos aí do Patrick aí. Eu falei pro Patrick que eu me esqueço, eu não consigo dizer o nome do grupo deles ali. Mas o Patrick, tá ligado? Então, eles são grupos diferentes e se ajuntaram ali pra fazer essas boas ações aí, né? É, arrecadar doces pra criançada aí pro Natal, galera. Isso é uma corrente aí que todos nós estamos fazendo aí, graças a Deus. Um vai tocando no coração do outro e ensinando algumas pessoas que acham que, ah, vou doar pra quê? Eu trabalho feito um louco aí, pra que que eu vou dar, tá dando pros outros graças, coisas? Eu já vi gente falar isso aí, galera. Então, tudo que você faz de coração, de coração, esperando nada em troca. Tudo que você faz de coração, cara, tu recebe o dobro depois lá pra frente da tua vida, mano. Você é as boas, sabe? Tudo que faz de bem, ela recebe o bem, né? Mas se tu faz mal, ela recebe o mal. Todo mundo já sabe disso, né, cara? Então, é assim, galera. Fui atrás de vários amigos, tá? Vários amigos. Eu vou trocar de mão aqui, galera, porque eu tô com esse meu braço aqui doendo de tanto dirigir o carro. É assim, falei com meus amigos, né? Do Face, do Whats. Do Face, nada, né, galera? Mas, do Face ali, alguns amigos aí fizeram o Pix, né? Aqueles que não puderam comprar a bala ali na hora ali, né? Fizeram o Pix ali, uns fizeram de 15 reais, outros de 20. Fui na casa de uma pessoa aí, né, buscar 50 real, né? Ajudou também. Eu não vou dizer quanto que uma pessoa deu, quanto que a outra deu. Eu vou dizer o nome das pessoas que ajudaram a comprar todas essas balas aqui, tá? Tem pessoas que deram 15, tem pessoas que deram 10, tem pessoas que deram 20, tem pessoas que deram 100 reais, tem pessoas que deram 50. É isso aí, galera. Então, só queria agradecer o pessoal aí que ajudou. Isso aqui se tornar realidade. Os grupos dos piaredos só baixos e os amigos do Patrick aí, né? Que eles têm carros abaixados, né, galera? Eu vou lá e filmo os carros deles também. Domingo, agora, nós vamos distribuir as cestas dos amigos do Patrick ali, né? Eu vou ver a turma do Patrick, tá, galera? A turma do Patrick aí, e eu vou lá filmar, né, e eles vão se vestir de Papai Noel. Vamos fazer uns dois barros aí do Chapecó. E no mesmo domingo vai ter o evento do Só Baixos, num posto de gasolina, pra recadar mais doce, né? Mas eles, os dois aí, já têm várias cestas já preparadas, né? O Patrick e a esposa deles, ó, passavam a noite inteira ali, galera, depois que o Patrick chegava no serviço, pra fazer as cestas pras crianças, galera. Cara, é de coração que eles estão fazendo isso. E eles me convidaram, eu fui com o maior prazer e falei com todos os amigos que eu pudesse. E alguns aí, né, estão ajudando. Então, olha, é uma alegria. E isso aqui é pra retribuir o bem que vocês estão fazendo pra mim também. E continue sendo criança como vocês são. Essa alegria que vocês têm, galera. E, cara... Não é fácil de falar, cara. É difícil de falar. Mas o que essas crianças fazem por mim, mano... Hoje eu fui por toda parte aí, alguns lugares, buscar bala, né? E passei por uns colégios e as crianças gritam lá, cara, é o Braia, é o Braia. Então, parece que eu sou o Braia mesmo, de verdade, mano. Mas é uma alegria, cara. Deus fez ter um dom de preparar esse cara, mano. E é ele que tá me ajudando no meu canal, galera. Só agradecer o Senhor mesmo por tudo que Ele faz por mim. Obrigado, Jesus. Por tudo que você faz por mim todos os dias. As portas que o Senhor tá abrindo no meu caminho. Sem o Senhor, eu não consigo fazer nada. Sabe? Eu não sou inteligente. Mas o Senhor me dá inteligência. O Senhor me protege. Ida e volta quando eu vou viajar. Fazer os vídeos. Supre a gasolina quando eu necessito. Sem palavras, Senhor. Obrigado mesmo. Queria agradecer o Jaime e a Lia, né? Que é a esposa do Jaime. Ajudaram com o dinheiro. Tomaram isso que eu consigo me lembrar aí, galera. Porque o Beto... O Beto é um parceirão, mano. Do céu com o Beto, ó. Ajudou em outros eventos aí pra arrecadar alimento, galera. O Beto... Ó, eu ligo pra ele, Beto. Dá uma força aí. Tô arrecadando bala agora, ou... Tô arrecadando comida aí, o Beto. Fábio, ó. Passa aí de tarde que tem aí. O Beto é assim, cara. Um coração, ó. Grande, mano. Ele trabalha na prefeitura, tudo. E o Beto é uma outra gente, mano. Mano do céu. Que coração grande, Beto. Obrigado aí, mano. Deixa eu tentar me lembrar os nomes aí. Porque dá um... Dá um branco aí, porque eu tô cansado demais, né? E daí... Eu não consigo me lembrar, né? O Henrique... Galera, o Henrique, ele era YouTube. Mas ele desistiu de ser YouTube. E agora é fotógrafo. Comprou uma máquina de top. E tá saindo fazer eventos, galera. Filma carros também, né? Mas com a máquina dele, galera... Esse é um piá que vai longe, galera. Curta a foto dele lá. Convide ele pra ir bater foto lá. E... O Henrique, cara, tem um coração grande, mano. É o humilde também, cara. Diguei pra ele, ó. Fábio, passa o Pix aí. Eu vou fazer um... Mandar um dinheiro lá pra tu. Mandou também, galera. Não vou dizer a quantidade de ninguém, tá? Mas ajudou, cara. Tá? Quem mais ajudou aí, galera? Agora tá me dando um branco daqueles, galera. Porque é difícil, né? De se lembrar das pessoas, assim. Mas eu vou falando no meio do vídeo aí também, né, galera? Falando aí no meio do vídeo aí. Daí eu vou me lembrando das pessoas aí, tá? O condomínio e tudo, né? A Cleusa. Meu Deus, a senhora. Desculpa, Cleusa. Não fique bravo comigo. A Cleusa fez um Pix também, né? E... Desculpa, Cleusa. Eu tô muito cansado. Eu tô cansado. Faz uma semana aí que nós estamos, ó... Correndo atrás de doce, de coisarada. Fora as outras coisas que eu tenho que fazer também, né? Da minha vida aí, né? Então... Não tava correndo aí da nada. A Cleusa aí também ajudou, né? E é isso aí, galera. Se eu me esquecer algum nome aí, desculpa aí, tá, galera? Desculpa mesmo, né? Mas é, eu queria agradecer essas pessoas e aquelas outras que deram a bala, né? Aquelas pessoas que falaram, ó, Fabi, vem aqui, nós compramos a bala aí, né, galera? É, eu tô me esquecendo. O Adílio, né? O Adílio aí, lá da Coca, né? O Adílio comprou o pirulito aí, fui lá buscar também. Obrigado, Adílio. Por a força aí, maninho. Mas é, vamos embora, vamos filmar, vamos embora pro vídeo aí, galera. Quero que vocês vejam aqui, se eu ir me lembrando, eu vou falando aí, tá bom? Vamos virar a imagem aí, a câmera aí agora e curtir o que foi comprado dessa vez aí, tá? E aí, galera, é isso aí, ó. Mas, joguei ali nas redes sociais também. É só Jesus, mano. Tem pessoas que falaram pra mim, galera. Eu nunca ajudei ninguém. Vou te ajudar, Fabi. Eu falei, não, você não tá me ajudando, você tá ajudando outras pessoas, crianças, né? Mas você tá ajudando você também, mano. É isso que eu falei, cara. Você tá abrindo teu coração como tu nunca abriu na tua vida. Isso aqui é um gesto, cara, de amor, mano. Vocês podem pensar, ah, mas é só o Natal. Claro que é só o Natal. Eu, pra mim, também não me ligo muito no Natal, galera. É só um fim de ano, tá virando o ano pra outro ano. Isso aí não muda nada, é só o Natal. É um feriado só pra nós, adultos. Mas isso aqui pra criança, mano, é tudo, cara. Eu sei porque eu fui criança, como eu falei aí. Cara, eu daria tudo pra alguém chegar e me dar um pacotinho de bala aí, mano. A facilícia que eles ficam, cara. Então, é isso aí, ó. Obrigado aqui às pessoas que ajudaram, mano. Obrigado, tá? Boa noite, tudo certo? Vou fazer um videozinho aí pra mostrar o que eu recadei até agora. Já queria agradecer ao Estevam, que deu 100 real, cara. Pedi pra ele comprar, né? Se ele quisesse ajudar com um pacotinho de bala ou de pirulito. Me deu 100 real no Pix. Fui lá, cara, e comprei 100 real. Não gravei, mano, porque passei mal dentro do carro. E daí a mãe, a minha mãe, que foi lá no mercado, comprou. 15 pacotes, galera. Ele deu 15 pacotes. 7 real cada pacote. Lá no Forte. 7 real, 15 pacotes. Deu 105, mas daí eu dei 5 do meu. Não faz diferença nenhuma. E daí eu comprei 8 pacotes. Já dei 3 pacotes aí pras as criançadas aqui do condomínio, né? Um pacote pra cada um. Diminuiu um pouquinho, mas não dá nada, né, cara? Isso aí é pra criança mesmo, né? Então, é isso aí. Agradeço ao Estevam, que doou aí pras as criançadas 100 reais. O Ademir, né, mãe? É o Ademir. Eu me esqueço o nome dele, cara. O Ademir também doou um pacote de bala. Esse aqui, ó. E esse aqui de pirulito. E a irmã do Cristiano lá, a Cris. A Cris também doou 3 pacotes de bala. É isso aí, galera. Isso aqui, ó. É bastante já. Mas é pouco ao mesmo tempo, mas é bastante. Pras crianças, meu Deus do céu. Ó. Eu vou filmar aqui, galera. Eu não vou filmar muito lá atrás, porque lá tá tudo encaixotado, ó. As minhas coisas, ó. Nós estamos de mudança. E olha aqui, ó. Bala por toda parte, galera. É isso que eu digo. Às vezes a pessoa tem condição e não quer ajudar. Sei lá. Coração ruim, sei lá. Não posso julgar também, né, galera. Mas se todo mundo ajuda com um pacotinho de bala ou dois, meu. Se torna, ó, aqui, ó. Se torna um monte, ó. O Estevam lá, ó, doou. Cem pila, cara. Deu 15 pacotes. Sete real. Faça a conta quanto dá. Sete pila cada pacote. Isso aqui lá no Forte tem pra vender, ó. Pacote dos grandes, cara. Por sete reais. E olha a minha caderninha aqui tá pedindo doce, ó, galera. Essa aqui é uma doce que vocês nem imaginam. Agora não é pra comer. Isso aqui é pra criança, cara. E daí é assim, galera. Olha isso, ó. Isso é o melhor prazer que eu tô fazendo, cara. Fora que os outros grupos aí, o grupo do Patrick, né, já arrecadou também, né. Porque, ó, metade disso aqui, galera, vai pro grupo, pra turma lá. Eu vou dizer turma, tá. Os amigos lá do Patrick, né. Eles têm um grupo de cálculo baixado e tem do Só Baixos. Do Só Baixos também. Eles vão fazer o evento. Era pra fazer domingo agora, mas choveu. Daí, não deu pra fazer. Vamos ver se eles vão fazer esse sábado ou domingo, né. Tomara isso que não seja no domingo. Porque no domingo agora nós vamos entregar essas balaias aí pras crianças, né. E daí eu vou pedir pro Patrick lá, quando ele ir empacotar as coisas lá, mandar um videozinho pra mim também, né. De tudo que foi coisado, né. Daí vai matar pau. É isso aí, galera. Olha isso aí. Só Deus pra ajudar, galera. E ainda tem mais gente, galera, que vai doar. Eu acho que um dia eu chego lá, galera. É um projeto aí do meu canal, mais tarde vocês vão ver. Por isso que eu preciso que vocês se inscrevam no canal, galera. Não é só se inscrever no canal lá e por causa que pra assistir jogo, filme de carro, não. Não vai ser o meu projeto atual, atual modo de dizer, né. Mas o meu maior projeto do YouTube é poder fazer isso, galera. Ajudar os outros. O meu canal, claro, eu vou filmar caros antigos, eu vou filmar caros de estudar aí, né. Mas eu quero fazer projeto social, né, galera. Aracadar alimento, doce pras crianças, brinquedo, roupa, o que puder, né. Então eu preciso da força de vocês. Se vocês se inscreve no meu canal lá, eu chego os mil inscritos aí vão se inscrevendo. E o canal, o meu estoura, né, por exemplo, porque o YouTube libera os meus vídeos. Entende? Daí o mundo inteiro vai ver meus vídeos, né. Todo mundo vai ver. Aí se Deus quiser, eu vou crescendo, né. Vocês vão ver o que eu sou capaz de fazer com o dinheiro na mão, galera. Eu vou ter, tem essa fé aí que um dia de Jesus vai tocar no coração das pessoas certas aí. E vão se inscrevendo, porque, olha, eu dou umas paradinhas em qualquer lugar, é negro pesado, né. Adulto, né, olhando o Corsa, né. Se inscrevendo no canal. Claro, cada dia um, dois, vão indo, né. Mas quanto mais pessoas se inscreverem, melhor é pra me ajudar, galera. E vocês não vão estar me ajudando só. Vocês vão estar ajudando muita gente, galera. Porque vocês vão ver depois o que eu sou capaz de fazer. Deixa eu começar a ganhar do YouTube, galera. Esse é o meu maior projeto. Não é só filmar, cara. Quase desisti do canal. Como eu falei, não sei se... Me lembro aí que eu falei no outro vídeo. Galera, as crianças cercaram o carro lá. E começaram a me chamar de braia. E falaram, ó, não desista do canal. O teu carro é top. Cara, isso aí me levantou o ânimo, mano. E daí, ó, pra retribuir, né. Algumas crianças aí, ó, vão ter bala pra chupar, galera. Pirulitos. Não sei se o Patrick lá conseguiu o sargadinho também, né. Depois eu vou ver o vídeo. Mas é assim, galera. Olha, isso aqui, ó. Quando eu era criança, se eu tivesse essas balas gostosas aqui pra chupar, cara. Cara, eu já tava pulando da alegria, mano. Eu não tinha condição de comprar um chocolate, cara. Hoje, graças a Deus, eu tenho condição, mano. E olha, tirei do meu bolso ali, comprei sete, oito pacotes, mano. Ainda doei mais três ali pras pesadas aqui do condomínio, né. E não me pesa, mano. Se eu pudesse ter condição de fazer mais ainda do meu dinheiro, eu ia fazer, galera. Mas é isso aí, mano. Vamos embora pro vídeo. E vai ter mais vídeo aí. Assista o resto do vídeo aí, né. E é isso aí, voltemos um pouquinho aí, galera. Queria também agora agradecer o Manduka, né. Manduka já teve... Ó, o Manduka, cara, é um cara, mano, que eu conheci em um dos grupos de espiais aí. O cara tem um puta de um coração, mano. Convidei ele pra fazer o... Eu fiz um encontro beneficente pra me ajudar a comprar a cadeira de roda. E... Ele falou pra mãe dele, né, que tava indo no evento ajudar um amigo. A mãe dele falou, leva R$10,00 lá pra ele. Cara, a mãe dele também, mano, me ajudou aquele dia, mano. E o Manduka foi lá, ajudou, levou o grupo deles lá, ajudaram também. E... É assim, cara. É um cara com um coração grande, mano. É... Se tu chegar e dizer, ó, Manduka, eu quero fazer um evento beneficente aí, vamos ajudar um alimento aí. Eu tenho certeza que ele vai ajudar, mano. Porque agora aconteceu isso. Ele não pôde ir no mercado comprar. Fez um Pix lá pra mim. Aí ele mandou, cara. Obrigado aí, mano, por essa força aí, cara. As crianças aí agradecem, mano. Comprado bastantinha... Bala aí com teu dinheiro aí, mano. Não vou dizer valores aí, tá. Porque daí se não tinha que dizer valores de todo mundo, eu não quero, né. Todo o pessoal que ajudou, eu disse o nome aí. E... O Patrick, cara, o Patrick, a esposa dele, mano, tem um coração tão bom, mano, do céu. Eles pensam assim, bah, nós temos um grupo de carros rebaixados. Mas não é só carros rebaixados. Vamos fazer boas ações, cara. Vamos abrir o nosso coração. O cara, ele é motorista de caminhão, mano. Ele tem um piazinho, coisa mais linda. Só apaixonado por uma piazinha dele. Mas lindo demais. Tá crescendo aí, né. E logo o Patrick vai ter que comprar um carro rebaixado pro piado dele. Ele comprou um carinho pequenininho rebaixado, né, de brinquedo. E rebaixou pro filho dele. Cara, é um pai coruja, mano. A mãe dele também, mano. Olha, eu digo assim que é uma família linda, cara. É, sempre, né, tô torcendo aí que dê tudo certo na vida do Patrick. E tem que conhecer mais a profunda aí o grupo dele aí, né. Os amigos aí dos carros rebaixados dele aí. Mas são famílias unidas, tá. Os outros parceiros aí do grupo levam seus filhos, levam suas esposas nos encontros. Então é isso aí, Patrick. Um abraço aí, mano, também. Incentivar outros grupos aí, né, a fazer o que vocês estão fazendo, né. Só baixos aí. Não é só o primeiro evento do Só Baixo, galera. Eles estão há mais de, acho, uns quatro anos aí fazendo também, né. Patrick também já fez vários outros anos aí de evento aí. Eu sou novo nisso aí. Começando agora, né. Lá no canal também. Mas tá me ensinando, galera. Tá me ensinando muito. Então é isso aí, ó. Queria agradecer esse pessoal aí, né, que tá ajudando aí, ó. A realizar o sonho aí das crianças aí, passar o Natal bem, né, cara. Pelo menos fazer isso, agradecer o senhor pelo ano, né, mano. E a gente acha uma maneira boa. Atribuir, retribuir, né. E fazer um negócio social aí, né. É isso aí, galera. Mas vamos embora pro vídeo aí. Logo aí vai ser o enceramento e mais vídeo aí. Assista. Se você tem um coração bom aí. Se você tem um coração aberto aí, galera. Que Deus mora. E reina o teu coração. Assista até o final aí. Vocês vão ver um vídeo mais emocionante aí. Que eu puder fazer aí. Com um telefone meia boca. Mas se Deus quiser, galera. Vai vir novidades aí no canal. Jesus tá me abençoando aí, ó. Vou conseguir comprar uma Groupol aí. Que é tudo certo. E um drone. Vamos ver aí, galera. Vamos torcer. Tô gravando um pouquinho aí. Tô pesado pra pegar também. Isso aí, ó. Puta galerinha aí. Tudo amigo, parceiro aí, ó. Domingão podia tá fazendo festa. Tão aí ajudando aí, ó. Isso aí, galera. Cara do céu. Quem merece os parabéns aí, aquele tchau ali, ó. Cara. Isso aí com um solão desse. Um calor desse, mano, do céu. Isso aí de Papai Noel, mano. Não é fácil não, cara. Olha a roupa do cara lá, mano. O parceiro aí. Do grupo do Patrick aí, ó. Crê em Deus, Pai. Parabéns, mano. É isso aí, galera. Daqui a pouco começa aí. O grupo do Patrick sair, né. Um convoy de carro aí. Um atrás do outro. Papai Noel na frente aí. Tentar pegar o máximo que eu posto de vídeo aí, galera. Pra curma do Patrick aí, né. Os amigos aí, né. Os parceiros. É isso aí, galera. Vamos embora pro vídeo aí, né. É isso aí, galera. Tamo saindo aqui agora, né. Pra gente pegar as congeladas. E... Vamos fazer crianças felizes aí, né. Papai Noel ali ensina a caminhonete. Aí saiu o vídeo top aí. Ah, tem que organizar, né, galera. Tchau. Tchau, tchau. 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 Olha de criança aí, ó. Coisa linda, né? Isso aí, né? Lindo demais, né, galera? As criancinhas tudo correndo atrás, olha. Por isso que vale a pena fazer um negócio assim, né, galera? Tchau, tchau. Os caras tudo acabeçando ali de contramão, né, e a polícia ali é parada. Isso aí, galera, ó. Por isso que eu digo, fazer isso aqui é a melhor coisa que tem pra fazer, né, galera? É top, top, ó. Olha só todas as criançadas aí correndo, ó. Vale a pena ou não vale? Vale, né, galera? Isso aí. Top, top, ó. A ação social, né, galera? Às vezes as crianças aí ficam, olha aí, alegria, né? É lindo demais, assim, não tem, cara? Meu, é um prazer fazer isso aqui, galera. Primeira vez que eu saio. Primeira vez. Primeira vez que eu saio, né? Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 E A JESUS NÉ PORTURES EM O ASAMCIDADO A ALCOIN NÁS ACABANDO O VÍDEO INCLUIR UMAS FOTOS E VEJOS O VÍDEO ATÉ O FINAL SEi QUE É COMPRIDO APPEÇO DESCULPA Mas NÃO TEM O TRACS Ir EU tá ания Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto